E aí, Valmir, bom dia. Bom dia. Beleza. Plantando uma cebolinha, Valmir? Uma cebolinha aqui para tirar a matose da terra. Tirar a matose da terra, a cebolinha é bom. Ó, vixe, já chega dando dica para o pessoal aí. Valmir, estava parado aqui. Estava, estava no mato aí. Ficou três meses aí. Três meses parado? É. Cortamos aí, vamos ver aqui. Abrindo aos poucos aí. Vai abrindo aos poucos. É. Para comentar que a terra está cheia de nitrogênio do alagamento. Está bom demais, né? Vem a dúvida das outras roças e vamos aproveitar. Está certo. Está difícil o negócio mesmo de jogar em. E aí o primeiro plantio é a cebolinha. É. E ó, pai e filho plantando aqui. Tem uma muda aqui para soltar ela para baixo. E esse aqui tem história, né Zé? Já plantou quanto de cebolinha na vida? Já plantamos bastante, só não ganhamos dinheiro. Só não ganhamos dinheiro, Zé. Uns milhão plantou. É, bastante. Falta ganhar o dinheiro. Mas aí ganha. Ganha sim, pô. É que Deus é bom, né? Está aí. Só correr atrás que nós achamos. É, nós achamos. Nós achamos amanhã. Valmir, essas mudas aí o senhor pegou de algum plantio aí? Foi do Rogério ali, do vizinho ali. Ah, do Rogério? Ah, tá. Passou lá dois canteiros. Boa. Vou fazer uma muda agora no frio, cebolinha. Vem boa. Ó, então, essas daqui são as mudas do Rogério do nosso vídeo de ontem. Ontem a gente viu lá o Rogério colhendo a cebolinha. E eu perguntei para ele sobre as mudas aqui, ó. Está explicadinho. A muda aqui que ele passou para o Valmir e o Valmir já plantando com o seu pai. Zé, explica para nós. Por que você planta ela deitada assim? Porque é melhor, né? Plantando ela deitada, ela fica melhor. E quando ela levanta, ela já levanta pegando, né? Ah. Levanta pegada. Levanta pegada. Mas não tem assim um segredo? Ah, não. Tem que ser assim. É, tem que ser assim. Ah, não. Tem que ser assim. É, planta ela em pé, dá muito trabalho. E ela, de qualquer maneira, ela arria, né? Ah, tá. Então, para ela não arriar, já planta ela deitada. Que ela só sobe. Aí ela só levanta. Valmir, vai encher quantos canteiros aqui de cebolinha? Aqui deu para 14. Deu 14 canteiros? É. E? Futuramente vai ser uns 80, se Deus quiser. Ah, tá. Então, o que sobrar, você vai meter cebolinha? Então, ela aqui levantou, nós vamos soltar ela mais para baixo aí depois. Vamos plantar nessa sequência aí, uma beta errada, um quente. Para lá, vamos ver se nós colocamos um couve. Ah, tá. Entendi. Então, aqui... O que brotar aqui vai ser para muda. Para muda. Para encher a chácara quase toda. É, se Deus quiser. Bom dia, meu. É um esquema bom de plantar assim, né, Valmir? É. E eu vi que você nem riscou aqui o chão. É no olho mesmo. É, então. Pelo tempo que nós já plantamos bastante, ele já tem a base. Uma meta de um palmo de um pé para o outro. Ele pode pagar para os outros plantar, porque ele vai plantar com um metro de distância. Ah, é? Para ganhar o dinheiro ligeiro. Eita, mano. Mas nós já temos a base, já tem a base, faz no olho, né, Zé? É. Ó, o Zé aqui é agricultor há uns 300 anos, né, Zé? 300 e 4. 300 e 4 anos já agricultor. Eu agricultor. Esse veio lá de São Bento no único. É, agora o cara quer achar um negócio bom, vai para a roça. Vai para a roça? Já está dizendo. Vai para a roça. O Valmir é agricultor. nas horas vagas, né, Valmir? É. A profissão mesmo é motorista. Motorista. A agricultura é meu hobby preferido. É o hobby preferido. E gosta, né, Valmir? É uma distração, né? Ah, é. Tem vídeo do Valmir no nosso canal aí, pilotando, tobata, colhendo, plantando, fazendo tudo. Só não tem pilotando o busão ainda, né? Não, não buro não. Trabalha hoje, Valmir? Trabalho hoje, trabalho. Ah, boa. Se quiser, daqui a pouco eu vou. Eu vou tomar um banho, para almoçar e partir para a segunda parte. É, eu falo que eu tenho duas facetas, né? Duas facetas? É, um de manhã é um, a outra tarde é outro. Tá bom. Tá bom. Só que hoje eu só botou pegada, hein, Marco? Tá. Só botou pegada, ó, aí a gente... Olha lá a roça, o trator que roça para mais gente, as cabras, tá vendo? É mesmo, né? A roça dele é as cabras. Eles vão comer no mato e nós vamos plantando atrás. Tá certo. Aqui é engraçado, né? Ó, roça o mato, joga adubo e você vai lá e planta. Ainda fora, a roça não tem ninguém que trabalha, não esbora e ainda estão. Ainda estão, né? Exato. Valmir, você desbrota, que tamanho assim mais ou menos, umas três, quatro? É, dois, três, pé, quatro, depende da quantidade de muda. Mas como essa muda tá boa de raiz, tá tudo, tá uma cebola que não tá judiada, não tava no mato nem nada, né? A muda dele, do Rogério, ela é boa. Aí, de dois vem rapidão também. Boa. Vai depender da qualidade da muda, né? É, e também, se a terra tá parada, ela tem tudo pra vir forte, né? É, e essa parte aqui também tem tudo pra vir boa, porque era almeirão. Era almeirão aqui. Almeirão, aí aduba muito, né? Ruré e tudo, e o adubo tá todo mundo na terra. Olha. Bem, aumenta as águas, foi pouca e faz um peito, né? Vamos. Ficando... T 來. Thank you. O cano é envelado A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.